de pessoas com questões de saúde mental. Ela disse que o que ela viu foi que, claro que eram bem intencionadas as nossas intenções de terapia ocupacional. Ela não critica indivíduos. Apesar das boas intenções, eu encontrei que as ideias em terapia ocupacional, as fundações, são consistentes na leitura das ideias sociais. Eles são consistentes com as leituras sobre justiça social. As melhores práticas que ela observou eram os terapeutas ocupacionais engajavam as pessoas para mudar suas vidas. Por exemplo, terapia ocupacional em um programa de comunidade para apoiar a preparação de emprego quando as pessoas têm doenças mentais persistentes. Então, por exemplo, com o apoio dos terapeutas ocupacionais em problemas comunitários para as pessoas que têm transtorno mental persistente. Eles não estavam examinando os sentimentos das pessoas todo o tempo, fazendo comida, mas vendo a questão do emprego. Então, gerenciando os programas, vendo como podia apoiar o emprego. Assim como Paulo Freire tinha sugerido. Não que ele estivesse olhando para as questões de saúde mental. Mas muitos tratados ocupacionais foram capturados pela questão do aconselhamento psicológico. E o estudo etnográfico mostrou que isso era por causa do sistema no qual ele estava inserido. Então, tanto a equipe quanto a descrição do emprego exigiam que o terapeuta ocupacional fizesse isso. Então, nesse processo do despertar para a justiça ocupacional, ela tinha uma grande questão para ela mesma. Nós estamos preparados para as questões de humanização da nossa sociedade. Particularmente, não para, mas com as crianças que são excluídas, os adultos que não estão sendo capazes, sendo impossíveis de participar. Participar no trabalho, em cuidar da família, em cuidar da vida na sua casa. E com idosos que estão restringidos de poder participar na vida social. Essa é uma grande questão para nós. Essa é uma questão importante para a nossa profissão. Ela está querendo fazer uma pergunta se isso é uma questão razoável para a nossa profissão. É uma questão muito grande para a terapia ocupacional? É uma questão muito grande para a terapia ocupacional. Eu não vou perguntar se nós podemos fazer. Nós somos uma profissão pequena, mas algumas pessoas vão tomar essa atitude. E assim, levando adiante questões de justiça, nós começamos a lidar com as questões reais sociais da sociedade. E chegamos do lado médio, mecânico e médio e expandimos. Nós saímos daquela maneira mecanicista, fechada, restrita, reducionista. Nós podemos continuar a fazer o lado mecanicista. Ele é importante. A ideia é que a gente pode fazer mais. E nós podemos falar diferente. Assim, quando a gente trabalha com idosos, a gente pode levantar questões acerca de justiça. Então, nós não estamos falando apenas sobre a função de mão ou algo. A gente não está trabalhando só sobre a função manual deles. Se eles podem ir ao banheiro e ir ao banheiro. Isso é importante. Mas é o link entre a vida diária e os problemas maiores de um mundo que estamos tentando humanizar. Isso é importante. São as questões pequenas ligadas às grandes questões que nos ajudam a humanizar a realidade. E isso é um desafio para as sociedades que tentam padronizar tudo e fazer tudo virar o mesmo. Por exemplo, em serviços de saúde. Então, ali tem a chargezinha. Para uma seleção razoável, todo mundo tem que fazer o mesmo exame. Por favor, sudam a árvore. Nos serviços de saúde, se alguém tem um derrame, um AVC. No Canadá, eles têm protocolos padronizados. Mas eles não servem para todos. Mas que não servem para todos. Então, o nosso desafio é falar sobre as diferentes necessidades. Então, o nosso desafio é exatamente a gente poder falar sobre as nossas necessidades diferentes. Nós não podemos botar cada um dos animais no mesmo teste. Então, agora ela tem um outro pedaço aí que ela vai falar sobre a questão de tomar consciência. Muitas pessoas perguntam por que não justiça social ao invés de justiça ocupacional. Eu acho que a maioria das pessoas que discutem esse tópico Eu diria que nós estamos falando sobre um tipo de justiça social. Elas dizem que eles estão discutindo sobre um tipo de justiça social. Então, vocês sabem sobre justiça onde há desafios para procedimentos. Ela fala que a gente discute justiça social quando a gente está discutindo procedimentos. Se os professores não seguem os processos de marquinhos adequados, então isso é um problema de justiça procedural. Então, se por exemplo, os professores, na hora de corrigir as provas, fizerem alguma coisa inadequada, isso é uma questão de justiça social. Isso é uma questão procedimental. Também, você sabe sobre justiça, onde nós dizemos que as oportunidades para a casa não são distribuídas igualmente. Aí ela vai dizer que isso é diferente de uma questão de quando a moradia não é distribuída de forma equitativa. Ou quando todas as crianças com incapacidades não podem ir para a escola. Porque elas são pobres ou desigualmente. Que são crianças com deficiência, são pobres. Essa é a discussão mais comum para a justiça social. Então, essa é uma questão importante para a justiça social, que é a questão distributiva. Isso também pode ser questões de justiça ocupacional, mas isso não é o ponto. Você também sabe sobre justiça quando há um crime. A mesma coisa que a gente escuta de justiça quando acontece um crime. Então, há uma justiça restaurativa também. Quando você faz uma justiça restaurativa. O que a justiça ocupacional faz é uma compreensão e um foco na questão da participação. Então, se todas as crianças podem acessar a escola ou não, isso seria distributivo. Mas se as crianças com autismo ou com deficiência sentarem lá no fundo e não puder participar. Então, essa é a ideia a partir do qual a justiça ocupacional começou a se preocupar. A preocupação é com a questão do significado. A gente tem alguém que gostaria de contribuir. Sim, por favor. E, na verdade, venha falar no microfone. Isso é muito importante. Sim, é muito importante. Eu acho que eles não têm acesso a essa discussão. Então, se eu puder explicar... Eu acho que é uma boa ideia. Só um pouquinho, gente, porque eu dava aula dessa diferenciação lá no Canadá. E é um pouquinho complicado de entender. Há sempre na ciência ocupacional uma discussão. Será que é realmente necessário fazer... Não dá pra ouvir? O microfone aí. No outro, no outro. Tá, agora? É realmente necessário ter um conceito específico de justiça ocupacional quando a gente já tem um conceito de justiça social. E aí, nesse artigo que a Liz acabou de citar, elas estão, na verdade, dialogando com a estrutura legal. O conceito de justiça social foi cunhado, foi desenhado dentro da estrutura de lei. Dentro da estrutura de lei, o conceito de justiça tem três níveis. Um é o de procedimento, o outro é o de distribuição e o outro é de restauração. No de procedimento, você analisa os ritos, se os ritos são justos. No de distribuição, você analisa como é que você redistribui dentro da sociedade as estruturas. Então, se nem todas as pessoas têm casa, no caso do projeto do processo brasileiro, nós teríamos que pagar o imposto, aqueles que têm uma casa, e aqueles que não têm uma casa receberiam essa casa. Portanto, ao final do processo, você teve uma sociedade mais equânime, mais equalitária. Na justiça restaurativa, o indivíduo que cometeu um crime, ele tem que reparar aquele processo. Isso tanto pode ser do ponto de vista individual, eu matei alguém, então eu vou indenizar aquela família, ou eu tirei a terra de alguém e, portanto, eu vou devolver essa terra. Por exemplo, um programa de reforma agrária estaria coberto dentro do princípio da justiça restaurativa. O que essas duas autoras, a Liz e a Gail, estão tentando dizer é que o processo de justiça ocupacional não trabalha dentro desses três paradigmas. Ele faz um outro processo e ele está discutindo, na verdade, a distribuição da participação na sociedade. Como é que os indivíduos são autorizados ou convidados a participar da sociedade? Portanto, está trabalhando com outro paradigma. Nesse texto que eu recomendo a vocês que leiam, elas dão vários exemplos. No caso, por exemplo, do Canadá, neste momento, o governo canadense está pagando taxas imensas de dinheiro aos índios porque os índios eram donos do Canadá e os colonizadores vieram, pegaram o país inteiro, pegaram as terras dos índios. O fato de devolver dinheiro aos índios não necessariamente devolve participação, não necessariamente reduz o estigma. Eu queria só fazer essa observação, vocês me desculpem, mas porque eu venho trabalhando com essa diferenciação e eu acho que ela é importante e seria complicado eu não conseguir fazer essa explicação toda no quadro, então resolvi deixar lá em inglês e fazer isso. Obrigada, desculpe. O que vocês têm? Vocês têm algumas perguntas ou comentários? Isso é uma parte importante da nossa treata. Sim. Você pode perguntar em português. Microfão, microfão. Em este exemplo, eu gostaria de saber como vai ser com a justiça ocupacional. Os índios não têm nada significativo para fazer. A sociedade, na verdade, não os aceita, não é? No Canadá, com os indígenas, muito dinheiro está indo para as comunidades indígenas, mas eles ainda estão sofrendo. Eles não podem encontrar um propósito para a sua vida. Então, este seria um exemplo em que participação e ocupação significativa não existem. Se eu puder acrescentar, o racismo institucional e o racismo na sociedade não acima os indígenas. Eles têm dinheiro, mas não podem participar. Ou seja, o racismo institucional e o racismo que se institucionalizou no Canadá contra os índios faz com que, hoje, eles talvez fiquem ricos, tenham dinheiro, mas eles não podem participar. eles não têm nenhum tipo de espaço dentro da sociedade, porque o estigma de ser índio faz, inclusive, com que alguns escondam a condição de índio para poderem serem aceitos. Então, é exatamente um caso de exemplo de injustiça ocupacional. eles terão dinheiro, mas não terão participação. É um exemplo muito bom de injustiça ocupacional, porque eles vão ter dinheiro, mas eles não têm espaço na sociedade para participar. eles não têm espaço na sociedade. Sim, nós vamos tomar outra pergunta. Vocês precisam de microfone, acho que. Primeiro, aqui. Eu estou pensando em... Eu vou fazer em inglês e depois eu repito em português. Eu estou pensando em algo que está acontecendo aqui no Brasil, porque agora nós temos uma política para as pessoas com desigualdade estar incluídas em emprego. E há uma cota, como eu poderia dizer? Uma cota. Para isso. Mas quando eu trabalho com pessoas com desigualdade, não é fácil para eles, às vezes, e eu estou pensando no sentido, de ser parte desse culto. E eu trabalhei com pessoas que sabem que eu quero fazer isso mesmo. Porque nós temos muitas ideias e estigmas, e todo esse tipo de coisa que você tem que enfrentar. e eu acho que social e profissional terapia e profissional terapia que trabalham com esse frame e vão fazer isso. E face o estigma e esse tipo de coisa. Mas as pessoas, as indivíduas, não se veem inicialmente como algo significativo. Não acho que isso. Algo assim, certo? Mas durante o processo, nós temos que trabalhar com isso. E nós temos um processo individual. E todas essas pessoas que trabalham com mim, quando eles vão para o trabalho, não importa se fosse para um sistema de código ou não, isso muda suas vidas. Mas o significado é algo... Eu gostaria de ouvir você falar sobre isso. É uma pergunta muito boa. Eu vou parar a pergunta, porque para a tradução... Não, mas agora eu falo. Na verdade, o que eu perguntei a ela é que essa questão do significado, ela é mais delicada, mais complexa. Porque nós temos no Brasil, por exemplo, a cota de trabalho para pessoas portadoras de deficiência. E não necessariamente as pessoas com deficiência se autorizam a estar nessas cotas. Eu já trabalhei pessoalmente com alguns sujeitos que eles... Não, mas eu não vou pela cota. Desde eu não posso trabalhar até fazer com que isso possa vir a ter significado. E qual o significado. Aí eu ia dizendo que também há processos individuais que a gente, como TO, não só lidando com a questão do estigma, com questões sociais amplas que a gente tem que lidar, mas que nos próprios processos individuais esse sentido tem que ser construído. Então, ele pode ser construído amplamente, na medida... Eu ter a oferta de trabalho é muito melhor do que não ter, porque me permite que isso possa ser algo que venha a ser escolhido. Enfim, é nesse sentido que eu fiz a pergunta. Eu também vou comentar sobre esse exemplo, para dizer que isso é o que nós entendemos de ter consciência. Ela disse que isso é o exemplo que ela dá de tomar consciência. Então, ela não vai elaborar muito a partir do exemplo, mas se vocês estão interessados em justiça ocupacional... Tenha esse tipo de discussão, usem esses exemplos e se perguntem questões sobre isso. Porque uma das partes de tomar consciência é pensar sobre a justiça e a conexão com os direitos humanos. É pensar a conexão entre justiça e direitos humanos. Isso pode ser... Estamos muito cedo para o break? Não, não. Porque eu estou pensando que isso pode ser um bom momento para o break. Vocês podem ler isso. Eu vou comentar quando voltamos, e depois podemos continuar. Não, não, não. Eu quero dar um tempo para todo mundo ler. Então, vamos lá. Ser apoiado para participar de ocupações, aceito e valorizado como membro de sua família, comunidade e sociedade. Ter escolha, não ser pressionado, forçado ou coagido a ocupações que ameaçam a saúde ou que sejam desumanizadas, degradantes ou ilegais. Ser valorizado pela sua participação, ter acesso equitativo, independente da diferença. Acesso a ocupações que permitem as pessoas florescer, realizar o seu potencial e a ter satisfação. acesso a ocupações cívicas, educativas, produtivas, sociais, criativas, espirituais e restauradoras. E não ser excluído de ocupações por barreiras econômicas, sociais e físicas. É importante mostrar que as questões de justiça ocupacional são ligadas a questões de direitos humanos. Uma descrição muito breve seria Justiça é uma grande ideia para imaginar um mundo melhor. Então, a justiça ocupacional é uma visão em que todos têm ocupações significativas em suas vidas. É muito complexo e talvez não seja possível. Na sociedade, principalmente desde 1948, As Nações Unidas têm focado, usado seu foco para definir direitos humanos. Estas são direitos práticos para trabalhar em uma sociedade mais justa. Eles são direitos práticos, assim, que a gente pode utilizar para uma sociedade mais justa. A Federação Mundial de Terapia Ocupacional, de Terapeutas Ocupacionais, tem um paper de posicionamento acerca de direitos humanos. Tem também um comitê em direitos humanos com a Federação Mundial e uma página de Facebook. A maior parte é em inglês, mas você pode colocar algo em português e fazer um comentário em português, fazer um comentário em direitos humanos. Então, isto é tudo parte de um grande e longo diálogo. Isto é o passo no arcaboço teórico de tomar consciência. Há muito mais para dizer. Há muito mais para dizer. Mas eu vou começar com a próxima etapa. Antes que a gente tenha um intervalo. Porque... 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 A gente não pode mudar o mundo sozinho. Quem podem ser nossos parceiros? Quem podem ser nossos parceiros? Esse slide mostra que a gente pode sentar com as pessoas para discutir sobre justiça. Então, as questões que foram levantadas aqui poderiam ser melhor discutidas. Mas... Nós também a gente pode achar parceiros em organizações não governamentais. Por exemplo, quando as pessoas não conseguem preparar o seu próprio alimento. ou... Ou a gente pode se envolver com grupos ativistas. Ou a gente pode se envolver com grupos ativistas. para participar em escolas ou esportes. Ou que estão juntando dinheiro, né? As pessoas poderem participar em escolas. Ou a gente achar parceiros com arquitetos e engenheiros que estão construindo comunidades. Quando nós falamos de terapia ocupacional. Quando nós falamos de terapia ocupacional. A gente acaba falando só com a gente mesmo. Quando nós falamos sobre justiça ocupacional e justiça social. Então, a gente pode falar para o mundo. Isso é como a gente pode abordar questões sociais, né? A partir da nossa experiência de terapia ocupacional. Com parceiros, a gente pode trazer o que chamamos de perspectiva ocupacional. Com parceiros, a gente pode trazer aquilo que nós temos de experiência acerca da ocupação, né? Então, ela está pedindo para todo mundo pegar um minutinho agora e pensar um parceiro que pode ter fora do ambiente da terapia ocupacional. Só um minuto. 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 Ok. Eu dei alguns exemplos de parceiros. Em português, só para mostrar outros exemplos de parceiros. Estou pedindo para todo mundo falar em português alguns exemplos. Prostitutas. 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 ��iz... diretores e escritores para escrever plays que trazem as questões da justiça ocupacional ao público. Por exemplo, nós poderíamos trabalhar com roteiristas e escritores com peças que levantassem questões de injustiça ocupacional das pessoas com deficiência, por exemplo. Mais um processo que a gente precisa trabalhar. Nós tomamos consciência. Nós encontramos pessoas com quem trabalhar. E nós precisamos de um plano. Então, quando nós estamos com nossos parceiros, o que nós trazemos para o nosso plano? Então, aí são alguns tópicos que mostram objetivos que a gente pode ter. Nós podemos enfatizar na cidadania, parceria, ocupações significativas, colaborando. Outra coisa que a gente poderia trabalhar mais é com grupos que são marginalizados. Os profissionais não devem decidir por eles. Nós devemos colaborar com eles. Isso faz sentido para vocês? Isso é difícil porque o sistema sempre leva a gente a dar conselhos, dizer o que as pessoas têm que fazer. Isso é o que eu encontrei há anos atrás em estudar a saúde mental. Todos os terapêuticos ocupacionais disseram, sim, nós somos centrados no cliente. E quando eu falava com os clientes, eles disseram, ninguém me pergunta o que é importante para mim. E quando ela perguntava para os clientes, para os pacientes, eles disseram, não, ninguém perguntou para mim o que era importante. Eles disseram, o programa para as habilidades de emprego é às três horas. Só diziam para mim que o programa era às três horas da tarde. Então, eu acho que esse é o lugar para tomar um desespero. E enquanto você está tendo um desespero, você pode falar sobre quem você pode ter uma parceria com, se você está interessado em trazer a justiça para frente. E pensem sobre o que tipo de plano vai trazer suas habilidades para algum projeto. Então, agora a gente vai ter um intervalo e aí ela propõe que a gente pense em que parcerias e planos que a gente pode levar adiante. E quando a gente voltar, a gente vê algumas das ideias que vocês vão trazer e aí ela conclui a fala dela. Tenha um bom desespero, eu vejo você em cinco minutos, ela diz. Oh, meu Deus! Cinco minutos, gente! Quero cinco minutos! Nobro. Quero cinco minutos. Cinco minutos... ... Quando você американou! Obrigado.